A CIDADE NO BRASIL 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 Aliás, eu pensei que aqueles seus espiões haviam lhe contado o que tinha sido a minha epopeia. Eles não lhe disseram que eu havia descoberto o esconderijo da cuca? Bom, pois eu pensei que... É, o senhor está chegando atrasado. Apenas. Eu disse apenas. Por uma semana, está ouvindo? Então a gente correndo o maior perigo por aí. E o senhor se jabuti sanando, sanando. Já se viu? Mas, senhora Emília... Não tem mais, nem meio mais. Meia volta, vou ver. Em frente, baixo. Mas para onde? Para o reino das águas claras. O senhor vai levar uma mensagem para o príncipe. Mas, senhora Emília, eu acabei de chegar... Escuta comigo, senhor Sejabuti! Está bem, a senhora é quem manda. Qual é a mensagem? Já mandei o jabuti grama para o príncipe escamado. Minha cara princesa. Ótimo. E... E agora? O que eu vou fazer? Agora é só esperar a guarda no seu noivo. Não esqueça do que você me prometeu, hein? Se você for princesa, eu quero ser no mínimo duquesa. E quero ter todas as regalias. Você é uma interesseira, sabia? Seu objetivo é isso sim. Comigo é tomar lá da cá. E promessa, prometa. Uma graça no senhor no vidro azul. Pena que de repente ele tem emburrado e calado o bico. Mas ele estava dizendo coisas tão interessantes, não é? É. Eu também achei o seu vidro azul muito simpático, Emília. Mas você não pode se esquecer que é com o marquês de rabicó que você vai se casar. Não vou esquecer, não. Você viu o Visconde como ficou zangadinho? Quando o senhor vidro azul disse que parecia que ele estava apaixonado por mim? Imagina o Visconde. Justo o Visconde que briga tanto com você, né, Emília? Bem diz a vovó. Quem desenha quer comprar. É, pois é. Bom, vamos dormir que amanhã nós vamos ter um dia muito cheio pela frente. Boa noite, Emília. Boa noite.